Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Motomai. Estou em Nova Iguaçu, na Look Motopeças, para filmar uma moto lendária. Vamos atravessar a rua, que eu quero mostrar para vocês em detalhes essa moto, que eu deixei já aí no card, não é nenhuma surpresa. Mas vamos entrar aqui, já para a gente ver essa motoca, que está a loja, os capacetes. Ela está aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Honda CG 125, modelo 81. Vamos lá? Vem comigo! Então pessoal, eis aqui a moto, mas vamos dar uma olhadinha na loja, olha. Roupas, provador, a loja bem bonitinha, bem limpinha. Aí os capacetes, eu vou deixar o telefone dela aí na descrição. Caso você esteja passando aqui por Nova Iguaçu, quer encontrar uma loja com prensinho legal, dá um pulinho aqui no look. Esse vídeo é para trazer para vocês um pouco dos detalhes dessa moto. Esse modelo, essa moto especificamente aqui, ela é 81. Mas esse modelo CG 125, ele chegou aqui em 76, inaugurando a moto em produção no Brasil, pela Honda. E essa moto foi exclusivamente feita para o Brasil, que foi o modelo em 76. Então vamos começar aqui pela lateral. Aí. Vermelhão bonito, com adesivo. Honda parafusado. Não é colado, né? O banco, ele é único, não é de partido. Bem legal. Costuradinho. Agora a lateral aqui, olha. CG 125, com a asinha ali, olha. Suspensão bichoque. Protetor de corrente cromado. Corrente cromado. Bem legal, né? Essa moto, ela é bem... Ela é toda cromadinha, né? Os modelos anteriores, os 76, eles vinham com mais cromado. Esse já é 81. Ela já tem essa parte preta aqui, ó. Aqui na época, ela queria enfatizar que era um motor quatro tempos, né? Porque era uma novidade. Quatro tempos, bem econômico. Essa moto, ela tem 124 cilindradas e ela dá uma força aí de 11 cavalos. Mas a ficha técnica, eu vou deixar toda aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Então, ó. O pedal. Esse pedal aqui é bem interessante, né? Que ele, você passa a marcha pra baixo aqui, né? E aqui também. Pra frente e pra trás. Então, você não suja o seu tênis, o seu sapato. Não machuca a parte de cima do seu pé. Porque as passagens de marcha é só pra baixo. Descanso central. Descanso lateral. A roda é raiada. Vamos agora, aqui, ó. A parte do paralama cromado. A placa dele é look também, ó. Muita dele é muito legal, né? A lanterna, os piscas redondão. A alça cromadona. Vamos lá, vamos dar na volta. A moto é linda, né? A moto é linda. Além de ser linda, ela tá em um excelente estado também, né? Agora, pessoal. Essa moto, ela não está à venda. Não está à venda. Porque a galera, né? Que compra as motos antigas, as clássicas. Reformam ela. E pega aquele sentimento, né? Pra guardar a moto pra si e tal. Então, é difícil você pegar uma moto nesse estado. Pra venda aí, né? Mas, qualquer coisa pode ligar pra cá, né? Vai, Kiki. Aí, ó. Ela é Kiki. Tá vendo? Aí, o motozão. Sistema Eco. Inclusive, o pessoal tava lendo que essa capa preta não era só pra dizer que ela é quatro tempos. É também pra mostrar que ela é Eco. Uma moto com uma tecnologia diferenciada aí. É o sistema econômico de combustível. Sendo que, essa é um ponto muito favorável ao ACG. Inclusive, é uma das coisas que deixou essa moto bem conhecida, né? A sua economia. Porém, ela perdia em potência. E, na época, eram as motos dos tempos que reinavam que tinham mais potência, né? As pessoas foram optando pela moto mais econômica. Essa moto, ela passa um pouco mais de 100 km por hora. Então, ó. Então, ó. Roda da frente. Ronda aí. Clomadão aí no... No parabarro. Ela tá muito bonita, né? Ó, a parte do farol. Ó, o farol redondão. A seta. Aí. Vamos agora à parte da frente. Ó, guidão. Retrovisores, redondões. Legal, né? Que os piscas... A seta, né? Tinha com LR de light. Left, right, né? Bem legal. Left, right. Aí. Farol alto, farol baixo. É alumínio, né? Bem legal. Isso aqui é alumínio. Bem legal. Agora, o painel, ó. Ponta giro. Neutro. Velocímetro. Aí, a parte do tanque. Alimentação de combustível. A moto é bem legal. Vou mostrar pra vocês um pouco mais de longe, ó. Vamos dar uma volta aqui, ó. Olha que legal. A gente percebe que as motos clássicas, elas tinham muito mais material. A qualidade dela, né? Aí, olha só o... O parabá. Tá vendo? A haste. Hoje em dia, você não vê esse tipo de haste, né? Reforçando. Aí, no gafo. É. Muito legal. Muito legal o making. Que dá de freio. Aí, mais um deslume de longe. Então, ele veio pilotando essa moto, né? Segundo ele, veio de casa até aqui. Então, a moto tá andando. Então, vamos ver. Ela ligada, né? Vou dar um pause aqui e vou chamar aí. Então, vamos ligar a moto. Vamos lá. Aquele macetinho do cordão. Virou a chave. Já ligou o neutro. Kick. Aí, já ligou, pessoal. No estalo, no estalo. Botou o sereninho. Morreu. Vamos lá de novo. Aí, dá aquela acelerada aí. Puxa, puxa. Aí. Ó, o desfio. Aí, ligado. Aí. Ó. Ó. Tá bom? Ó, ainda frente. Não, tá bom. Farolzinho. Não, tá bom. Aí. Show de bola, né, pessoal? Então, é isso aí, ó. Puxa ligado, buzina. Se quiser saber um pouquinho mais sobre a moto, vou deixar na descrição aí toda a sua ficha técnica. Tá? Deixa aí nos comentários aí sua opinião sobre a moto. Se quiser anexar aí mais alguma informação que eu não tenho, pode ficar à vontade. Dá seu like, compartilha o vídeo aí e vamos que vamos. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui e valeu! tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.